Ele vai dizer que Deus cria a partir da Palavra, haja luz e ouve-nos, haja sol ou o sol, haja vida ou minha vida, então a importância da entrega da Palavra de Deus para dizer que nós só conseguiremos ter uma vida cristã se ela for fundamentada, orientada, conduzida pela Palavra de Deus, e aí queridos pais, expõe os filhos da Carta Igreja, nós que somos todos esses filhos lembram, porque a gente quer ser cristã, eis aí uma ferramenta que nós não podemos descansar da formação da Palavra, a importância da Palavra de Deus, a Palavra deve ser lida, acolhida, para que ela se transforme nos nossos filhos, que vocês possam ajudar os nossos filhos a ter conhecimento da Palavra, a serem instrumentos da Palavra, a ter a Palavra como um caminho que possa orientá-los a vida toda. Veja o texto do Evangelho de hoje, quando Jesus vai para o poço, Jesus vai para se encontrar com aqueles que têm carência na sua vida, o poço ali simboliza, as pessoas que vêm ao poço buscar água, eles vêm ao encontro a sofrer a carência da vida, e a nossa carência de vida, ela só é sofrida na pessoa de Jesus, e aí vocês veem, quem dá o primeiro passo é Cristo, é a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que tomou o corpo, e a vida é o nosso corpo, e veja que Jesus com a sua Palavra, ele entra num diálogo como a Samaritana, e nesse diálogo como a Samaritana, ela tem um beijo, a proposta de Deus para a Palavra, ela se sente amada por Deus, veja que Jesus, primeiro ativo do Evangelho, ele sendo a fonte da vida, ele deve arroar a Samaritana, esse gesto do Palavra de Jesus, faz com que a Samaritana se senta segura, se senta amada, se senta reconhecida mesmo com as suas facilidades, e é que esse sentimento faz com que ela confie plenamente em Jesus Cristo, mesmo catequizamos, faz toda a comunidade, e nós possamos ler a Sagrada Escritura, buscar estudar a Sagrada Escritura, para nós também perceber que essa mesma atitude de Jesus com a Samaritana, que ele tem para nós, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus nos reconhece, nos aceita, mesmo com as nossas facilidades, e ele não vem para condenar, Jesus vem para nos trazer a paz, Jesus vem para nos trazer o caminho da vida, para que nós possamos, para que nós possamos, não esquecermos, e agradarmos a Palavra de Deus, para na nossa caminhada, é por meio da Palavra, que nós vamos conhecer plenamente, quem é Jesus que está passando, e aí nós podemos olhar, lá no Brasil de hoje, a mulher depois de ter tido esse envolve, esse diálogo com Jesus, ela vai, e dá um antecedente ao resto da sua comunidade, que não acreditar em Jesus, e ela diz assim, Encontrei, conheci o Filho de Deus, então o valor da Palavra, para nós conhecermos Jesus, e o que que isso serve? Aquelas pessoas que fazem parte do seu mundo, que não acreditavam em Jesus, eles vêm ao encontro de Jesus, e vindo ao encontro de Jesus, eles também fazem a experiência de Jesus, eles conhecem Jesus, aí a parte mais importante, o último versículo do Evangelho, o que que aquela comunidade disse? Nós não cremos mais em Jesus, porque você falou, mas nós tivemos a oportunidade, de fazer uma experiência de Deus, nós em fortuna de Jesus, nós nos sentimos amados com Deus, hoje na mar, nós podemos chegar no domingo da Páscoa, da ressurreição de Jesus, e poder bater com Deus e dizer assim óbvio, não foi porque o padre falou, não foi porque o bispo falou, não foi porque o bispo falou, mas nós fizemos a experiência e temos certeza que Cristo está vivo, que Cristo cresceu a morte, que Cristo cresceu a morte, que Cristo cresceu a morte. São Jesus, para o bispo, mas a pecora Luz que a morte sai de Jesus, que Cristo cresceria, que Cristo cresceu a morte, que Cristo cresceu a morte. Olhei para os seus filhos, não pelos WhatsApp, não pela internet, não pelos desenhos que nos colocamos lá para distrair, mas busque em mim também a palavra de Deus. Vamos oferecer ferramentas de vida, não só aquelas que morrem, não só aquelas que se divertem, mas aquela que formam, aquela que apontam o caminho da vida, aquela que devolve a dignidade das pessoas. Por que os judeus não falam com os samaritanos, não podiam falar? Porque não conheci a proposta. Eles foram se formando, não através da palavra de Deus, mas através dos costumes, das tradições, então esse grupo tem esse costume, tem essa tradição, Aquele grupo não presta, deixa eles de lado. É isso que Jesus quer quebrar no meio da nossa sociedade. Todos nós somos irmãos, independente do pé, independente da nossa tradição de pé, do meu costume e da minha tradição, todos somos filhos de Deus. Nós temos que nos respeitar como filhos de Deus. É isso que Jesus vem nos ensinar, que a palavra seja então a luz, que a palavra seja o seu ponto de vida para nós nos amarmos e vivermos como nós. Nós vamos deixar que os nossos costumes, que a nossa visão de mundo, que a nossa forma de entender o mundo, determine se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. Nós somos todos bons. Nós somos todos bons. Nós nos tornamos ruins quando nós nos afastamos do ensinamento de Deus. Nós nos tornamos maus quando nós não permitimos que o Espírito Santo seja a luz para guiar essa vida. E aí nós agimos assim como Deus. Nós vamos nos separando. Nós vamos dizer, vê se não presta. Aquele é ruim, aquele é bom. E esse é menos bom. Nós não temos a missão de julgar, de condenar e de dividir. Deus nos concedeu a missão de viver com o Senhor Deus. Eu quero que nós possamos cada vez mais buscar na palavra de Deus a luz e a sabedoria para nós não dividimos, mas vivermos como vivimos, nos respeitando como filhos de Deus. Por que Deus, por que Jesus se utiliza de uma pecadora para manifestar a sua glória? É muito simples. Jesus se usa e até no evangelho vai dizer, em determinado momento Jesus fala para a pecadora se morre, vai chamar o teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, eu não tenho marido. E o que você tem hoje não é meu marido. Quando Jesus usa destas palavras, não é para discriminar, não é para julgar, não é para matar. Jesus está dizendo, olha, Senhor, eu conheço toda a sua glória. Eu conheço toda a tua fragilidade humana, mas nem por isso eu me afastei de ti. nem por isso eu vou deixar de lhe apresentar o caminho da vida. Mas Jesus se utiliza uma pecadora para nos enfrentar disso. que não é um dos nossos pecados, que não é um dos nossos pecados que nos afastam dele. É a doença do nosso coração. ― desde os seus pecados que nos enviam, que não é o nosso corpo, Ele nos esteve a mão, Ele quer nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, e nós possamos permitir que Ele faça parte da nossa necessidade. Porque há presença de Cristo na nossa vida, que vai trazendo a nós a sabedoria, vai trazendo a nós o consolo e vai também nos purificando os nossos erros então os nossos pecados da parte de Deus não é contigo para ele se afastar aí ele se aconselha porque ele não quer nos corrigir a alegria de Deus é a nossa salvação a alegria de Cristo é que nós possamos ir vencendo as nossas impurezas as nossas deficiências os nossos erros para nos tornar um mundo sério qual é a água que Jesus nos oferece? é o amor é a misericórdia esta é a água de Jesus e diante do amor ninguém desiste diz na carta de São Paulo tem a fé a esperança e o amor são as três filhas que estão moradas a maior de elas é o amor o amor jamais desaparece o amor cura o amor transforma o amor revivora o amor devolve o dignidade e Jesus tem amor e abundância como foi que será cada um de nós agora cabe a nós em qual fonte nós queremos viver? em qual fonte nós vamos saciar as nossas sedes as nossas carências as nossas carências Jesus convida cada um de nós a nós saciarmos a sede de limão a sede de irmão a sede de paz a sede de esperança que possamos aceitar que possamos aceitar o nome de Jesus podem ter fontes mais próximas ou fontes menos digamos assim exigentes mas estas não nos oferecem a água esta é assim que nós estamos comando e a nossa se me parece que só o medo só o medo veja aqueles como nós quando temos o ataque ao consumismo quanto mais nós compramos mais nós temos desejo de comprar ou seja esta água do pátio a sede que vive de paz a sede de poder quanto mais o medo nós temos mais nós queremos porque esta é a primeira a sede que nós temos dentro de nosso coração somente que Cristo é capaz de saciar as nossas cenas e nós vamos buscar de Cristo esta fonte que é Cristo que nos convocou dependendo de uma doença especial por todos os santos a ajudá-los a encontrar o caminho da fonte e a Jesus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo